Salve nação Santista, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais uma notícia aqui no canal. Como vocês já sabem, eu me chamo Jacó, e esse é o canal Portal Santista News. O goleiro João Paulo, figura constante no time titular do Santos, está prestes a deixar o clube. Apesar de ser uma peça fundamental nas estratégias do treinador Fábio Carilli, o jogador está disponível para o mercado de transferências. João Paulo, aos 28 anos, é considerado um dos pilares do time Santista em 2024. Mesmo enfrentando dificuldades financeiras, o goleiro decidiu permanecer no clube, reduzindo seu salário para continuar defendendo as cores do alvinegro praiano. Sua dedicação ficou evidente ao aceitar uma diminuição salarial significativa para aliviar a folha de pagamento do clube, que se mostrava pesada desde a temporada anterior. Entretanto, uma reviravolta surpreendente veio à tona através de Jorge Nicola, renomado jornalista esportivo. Em uma apuração exclusiva, Nicola revelou que a diretoria do Santos continua oferecendo João Paulo para outras equipes. Segundo informações, um clube grande foi contatado com a proposta de contratar o goleiro titular do Peixe. Apesar do jogador ter reiterado seu compromisso com o clube e ter aceitado uma redução salarial, parece que a diretoria do Santos tem outros planos. Recentemente, o clube contratou Gabriel Brazão, de 23 anos, vindo da Internacional. Esta contratação, somada à oferta de João Paulo para outros clubes, sugere uma mudança na hierarquia dos goleiros do Santos. Por enquanto, João Paulo permanece no time, mas os rumores de sua saída iminente deixam a torcida em suspense. Com uma trajetória de 220 jogos pelo Santos desde 2014, quando subiu das categorias de base para o profissional, o goleiro conquistou a confiança da torcida e se tornou uma figura emblemática do clube. Agora chegamos ao final do vídeo e se você ficou até o final é porque é um fanático torcedor santista. Então não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A qualquer momento eu te atualizo com mais notícias do nosso amado Santos. Fiquem ligados!